E aí pessoal, tudo bem? Marcelo Stripoli falando, trazendo mais um vídeo de Windows 10 para todos vocês seguidores do site canal MSWiki. Seguindo aqui a nossa sequência de vídeos sobre as novidades presentes aí na atualização Fall Creators Update. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre OnDrive OnDemand, um recurso que já existia no Windows 8, deixou de existir no Windows 10 e agora a Microsoft colocou novamente a disposição dentro da atualização Fall Creators Update. Dos novos recursos presentes aí na atualização Fall Creators Update, eu considero essa a mais importante para o meu dia a dia. Para aquilo que eu utilizo mais dentro do computador, o OnDrive é um deles, e essa opção OnDemand eu considero que seja a mais interessante para a minha necessidade. E aí eu vou demonstrar para vocês aqui o que quer dizer essa questão OnDemand. O que isso muda? Qual é o benefício que eu tenho com esse novo recurso aqui dentro da Fall Creators Update? Vamos pegar como exemplo o cenário como ele é hoje para aqueles que ainda não tem presente a atualização Fall Creators Update. Vamos supor que você tenha uma assinatura do Office 365, onde você tem o direito de ter OneDrive de 1TB. E aí imaginamos que você vá sincronizar todos os seus arquivos que estão no OneDrive no seu computador. Então imagine que você tenha próximo de 1TB de dados lá dentro do OneDrive. Você vai precisar ter 1TB de disco no seu computador para que você possa sincronizar tudo que está lá no OneDrive com o seu computador local, para que você possa ter acesso àqueles arquivos de forma offline, sem necessidade de estar na internet. É claro que você tem a opção de selecionar quais pastas e arquivos você quer sincronizar em modo offline. Vamos supor que você queira tudo, então você precisaria de 1TB de disco para poder sincronizar o conteúdo que está no seu OneDrive para o seu computador. O que o OnDemand faz? O OnDemand vai sincronizar somente aquilo que você precisar e quiser. Hoje nós temos essa opção também. Nós podemos selecionar as pastas e arquivos que a gente quer que sincronize. Só que essa opção é mais interessante. Você pode visualizar todo o conteúdo e ele vai te mostrar o que está sincronizado no seu computador e o que está na nuvem. No caso, no OneDrive. Eu falei nuvem porque o ícone que vocês vão ver ali é justamente de uma nuvem. Para vocês entenderem, eu vou abrir aqui o OneDrive no navegador. Vou até dividir a tela aqui para ficar legal de trabalhar. E aqui eu vou abrir o explorador de arquivos, a pasta do OneDrive. Então observe que eu tenho aqui, do lado direito, o OneDrive aqui na web. E do lado esquerdo, a pasta aqui. E observe aqui o ícone que eu comentei com vocês da nuvem. O que quer dizer esse status aqui? Quer dizer que esse conteúdo não está salvo no meu computador. Ele está lá no OneDrive apenas. Uma outra maneira de você verificar isso. Abrindo aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui MS Week e vou vir aqui em vídeos. Eu vou até exibir aqui em detalhes para ficar melhor. Observem que eu tenho aqui a nuvem. Essa nuvem que indica que esse conteúdo está disponível somente no OneDrive. Eu estou visualizando ele aqui, mas ele não está baixado no meu computador. Se eu clico com o botão direito do mouse aqui no arquivo e vir em propriedades, outra maneira também de você identificar se está ou não no seu computador. Aqui, tamanho em disco, 0 bytes. Então eu tenho aqui o tamanho do arquivo, de 13 MB. E aqui embaixo o que ele está ocupando no disco, 0. Ou seja, eu não tenho ele no meu computador. Estou visualizando ele somente no OneDrive. Agora eu vou voltar aqui na pasta MS Week. Vou criar um arquivo de texto com o nome aqui test01. Ok, criei. Observem o ícone aqui. Está vendo? O ícone mudou. Esse ícone indica que o computador está disponível em modo offline. Está sincronizado com o meu computador. Vamos observar aqui, nas propriedades, por exemplo. Deixa eu só colocar aqui algum texto para gerar um tamanho aqui do arquivo. Ok. Ele vai ficar com o tamanho de alguns bytes aqui. Já sincronizou. 38 Kbytes. Então ele mostra aqui que ele está usando na nuvem e no disco. Ok. Então quer dizer que o arquivo está aqui no meu computador. Está consumindo espaço. Vou clicar aqui. Vou visualizar também na nuvem. O arquivo test01. E agora eu vou criar aqui no navegador um novo arquivo de texto. Vou criar aqui um novo arquivo de texto com o nome test02. Vamos criar aqui test02. E vocês vão ver que ele vai criar aqui do lado esquerdo para mim. Só que com o ícone da nuvem. Ou seja, disponível somente no OneDrive. Agora eu vou gerar aqui bastante texto. Para ele ficar com o tamanho de alguns Kbytes. Salvei aqui. Ok. Foi salvo o arquivo. Beleza. O arquivo tem 2 Kbytes. Mas em disco. Zero. Zero bytes. Ok. Mais um teste interessante. Tá. Eu vou tirar aqui a minha conexão de internet. Vou vir aqui. Vou tirar meu acesso à internet. Ok. A partir desse momento. Observem aqui meu ícone de rede. Não tenho nenhuma conexão. Tá. Não há conexões disponíveis. Ok. Mas. Eu tenho que abrir esse arquivo aqui normalmente. Então vou dar dois cliques nele. Está aberto o arquivo. Por quê? Porque esse aqui está baixado no meu computador. E esse aqui? Não. Esse aqui. Não está disponível. Porque. Ele está no OneDrive. Então eu consigo somente visualizar o conteúdo. Mas eu não tenho baixado ali no meu computador. Para eu poder visualizá-lo. Eu tenho que estar conectado na internet. Então assim. É bem bacana. Né. Esse recurso. Porque você consegue. Somente. Visualizar. E trazer para o seu computador. Aquilo que você precisa. Porque não é todo mundo que dispõe aí. De um HD. Né. Com alta capacidade. Para poder sincronizar tudo que está no OneDrive. No disco local. Eu até considero. Né. Como exemplo. A questão de e-mail. Né. Por exemplo. Uma conta. É. Quando você configura uma conta iMap. Né. No Outlook. Você está visualizando as mensagens dentro do Outlook. Mas elas estão lá no. Servidor. Se você quiser baixar. Aí você tem que fazer. Aquela configuração de Pop3. Para poder baixar. Os e-mails na sua máquina. Ou gerar um PST. Daquilo que está. Que está lá no iMap. Né. Então. Eu acho bem parecido aí. Esses conceitos. Com essa nova funcionalidade aqui. Do OneDrive. Muito bacana. Curti bastante. Né. Para a minha necessidade. Eu considero aí. Um dos melhores recursos. Dentro da atualização. Fall Creators Update. É importante. Né. Tomar cuidado. Ter um controle. Daquilo que você vai disponibilizar. De modo offline. Ou não. Né. Se eu vier aqui. E der dois cliques. Por exemplo. Nesse arquivo. Ele vai carregar. Para o meu computador. Ele já vai mudar o ícone ali. Então. Esse vídeo. Ele já está. Aqui no meu computador. E a maneira. De você descobrir. Propriedades do arquivo. Você vai ver aqui. Na parte do tamanho. Em disco. Né. Que já significa que. O arquivo está baixado. E ocupando espaço. No seu disco. E o ícone. Aqui na parte. De status. Também. Como vocês podem observar. Né. Então. Ele tem o ícone ali. Verde. Quer dizer. Que está no meu computador. E a nuvem. Quer dizer. Que está lá no OneDrive. Ah. Um detalhe importante. Que eu já ia esquecendo. Tá. Essa opção. Você pode habilitar. Clicando aqui. Ó. No ícone. Embaixo. Tem aqui. O ícone do OneDrive. Botão direito. Configurações. Aí você vem aqui. Em configurações. Aí ele tem a opção aqui. Arquivos. Sob demanda. Tá. Verifique. Se essa opção aqui. Está habilitada. Para que você possa utilizar. Esse recurso aqui. De OneDrive. Sob demanda. Ok. Então. Esse recurso. Que já existia lá no Windows 8. Passou a não existir no Windows 10. E agora voltou novamente. Na versão. Fall Creators Update. E aí. Esperamos. É claro. Que a Microsoft. Mantenha. Porque é um recurso. Que muitas pessoas pediram para voltar. E agora está de volta. E acredito que seja de maneira definitiva. Tá ok pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. De mais essa novidade. Desse vídeo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou pessoal. Quero agradecer mais uma vez. Você por ter visto esse vídeo. Muito obrigado. Espero que ele tenha sido muito útil para você. E é claro que eu agradeço mais ainda. Se você puder se inscrever no canal. Curtir os vídeos. E também seguir a nossa página no Facebook. Muito obrigado. E até o próximo.